Você sabia que é possível monetizar sua conta do Instagram? Basta você entrar no seu aplicativo e clicar para ver seu perfil. É importante que seu perfil esteja como uma conta profissional, senão a gente não vai conseguir fazer os próximos passos. Então aí você vai clicar nos três risquinhos ali em cima, na parte superior. E aí, essas ferramentas e controles para criadores só vai aparecer em perfis profissionais. Depois que você entrar nele, você vai selecionar aqui a opção status de monetização. Quando você selecionar essa opção, vai abrir esse menu e nesse menu aqui a gente tem três opções. Na primeira opção, a gente vê políticas de monetização para parceria. E aqui você pode submeter o seu perfil a uma verificação para ver se seria possível você monetizar o seu perfil. E aí ele vai te pedir para ler as diretrizes. E aí na política de monetização, você consegue ler todas as diretrizes do Instagram referentes a essa parte de monetização. Se você ver que seu perfil se encaixa nas diretrizes, você pode solicitar que o seu perfil passe a ser um perfil monetizado. Aqui nessa... quando você clica na política de monetização, você consegue ler tudo. Então, é basicamente isso. Dessa forma você consegue monetizar o seu perfil. Obrigado. Obrigado.